O palhaço significa o soldado que está procurando o Cristo. Por isso que ele fica com a lança mexendo para cá, para lá, onde é que está o menino, onde é que está. Essa é a figura do palhaço. O palhaço aqui na região desapareceu, porque os cachorros andavam correndo atrás, aquelas todas, meninadas, agora, então desapareceram. Mas é uma atenção que deveria voltar, porque o palhaço é parte inerente da folia de reis, das tradições de folia de reis, de 500 anos para cá. Papá, mas Jesus, meu mestre, eu quero que o senhor desça. Mas, jefe, eu vou fazer um pedido. Vem aí que tobedeça, já está segurando o pescoço e leva a outra mão na cabeça. Eu vi negão em tomba, jefe, passei em tomba até cá. Aristóteles e anicoticos têm perigo para danar. Escuta bem, jefe, no que agora eu vou falar, tem muita mulher com ciúme que na cobre queria pegar essa foda. É uma, é uma, é uma.